Saudações pessoinhas da terra, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Um bom dia, um boa tarde, um boa noite, dependendo da hora que esteja assistindo esse vídeo Ih, caraca, como é, mano? Acho que o gráfico tá baixo Caraca, mano, o gráfico não tá baixo não, cadê a torre gigante? Cadê a torre gigante, família? Meu Deus do céu Bom, hoje tô trazendo aqui, mano, mais um videozinho de Black Murray Porque eu tô gostando desse jogo aqui muito de verdade, tá ligado? Tá muito divertido estar se jogando, então eu tô trazendo, hein, mano, bastante conteúdo desse aqui Tranquilo? Então, mano, se você quer, deixa o likezinho aí Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o canal com seus amigos Que vai tá ajudando demais a gente a tá crescendo aqui no YouTube Beleza, galera? E se liga aí, mano, que a atualização do All Size, Salve e Defense é essa semana Então, fica atento aí, meu parceiro, que promete, hein? Promete! Eu tô full farm, full Halloween E, mano, tentar pegar seu V50 aí, galera Bom, galera, para o vídeo de hoje, eu quero tá trocando aí, mano, o meu Grimori, tá ligado? Eu já tô cansado de tá utilizando ele E eu quero tá tentando coisas novas Agora que eu tenho a espadinha aí, mano, do Asta Eu definitivamente quero tá pegando alguma coisa boa, tá ligado? Mas também eu não vou ficar louco que nem doideira, tá ligado? Eu quero pegar algo que vai me facilitar bastante Então, eu vou tá mostrando pra vocês aqui os Grimorios que eu vou tá conseguindo pegar Obviamente, mas também, né? A gente vai tá vendo os piores que eu vou tá conseguindo pegar Bom, é 95 Robux aqui, mano, pra gente tá trocando Eu vou tá gastando aqui, mano, umzinho Vamos ver quantos mais eu vou tá gastando A não ser, mano, esqueci Trolei Ah tá, mano, vim na mesma coisa aqui Tá safe, tá safe, família Agora eu vou tá esperando aqui, mano O negocinho tá abrindo E a gente vai lá tentar pegar alguma coisa muito boa Ou não, né? Não sei, depende da minha sorte Vamos lá, galera Abriu aqui Vamos com todo mundo aí, mano Taca a sorte, galera E pelo amor de Deus Mas tá bom Tá, vamos lá E comum, comum Mano, vem um rarinho Rarinho, lendário, místico Não, mano, tá bom Vamos ver aí qual que vai tá vindo Calma Tá vindo? Não, acho que tem que falar de novo, né, cara? Ó, meu Deus do céu Calma Incomum Ah, não De novo, não Ah, não Mentira Viu mesmo Vou quitar desse jogo Viu mesmo, galera Eu não acredito numa coisa dessas Odeio minha sorte Ah, mano Odeio minha sorte, cara De novo, não De novo, não De novo, não Cara, por favor Não, vem um diferente aí Please 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 Não acredito nisso, cara Eu tô muito triste Vamos lá para mais uma tentativa Pelo amor de Deus Também não vem a comum, né, cara? Se vier a comum Eu já vou ficar Meio espantado Aqui, mano Eu não tenho paciência Às vezes parece que demora Sei lá Não sei Demora um pouco, não demora? Pera Vai tá vindo Eu confio Vai vir Mano, esse magulho Oh Veio comum, cara Ah, não acredito numa coisa dessas Veio comum Ah, não, cara Bom, galera A primeira coisa que eu quero tá testando junto com vocês É a espada Beleza A espada, ela também dá uma mudada Mas é a mesma coisa Do que a outra, galera Não mudou tanta coisa, não, ó Deixa eu ver o daninho ali Ah, mano Acho que... Ah, tá 250 Mano, eu acho que o dano tá maior, galera Eu acho que o dano tá maior Porque acho que dava 216, né Mas vamos ver aqui, cara Olha, tem como a gente saber onde que a agulhinha vai tá Nossa, tira mó vida, mané Deixa eu ver isso aqui Toma um socão desse Caraca Isso aqui Meu amigo O que que é? O negócio fica preso aqui dentro? Calma O dragãozão aqui Vapo Ih, errei o dragãozão E tem... Eita, calma, 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 calma Calma, calma Beleza Suave Calma, senão a gente vai tá errando tudo Cara, não dá pra tirar um dano não com isso aqui, hein, família Pô, isso aqui não é ruim não, hein Eu quero utilizar esse dragão aqui, cara Ah, 3 segundos Ah, o water shield Então isso aqui é tipo um water shield, né Isso aqui é de 60 de mana Ah, tá, faz sentido Deixa eu ver isso aqui Dá dano não Nossa, tirou... Mano do céu Isso aqui é muito bom Toma esse dano aqui também Ih, errei, cara Ih, matei Eita, preula Socão, socão Vapo Ah, que legal Mano, isso aqui é muito top O shieldzão Eu tô mudando aqui dentro Tá, não tô mudando aqui dentro Caraca Isso aqui é broken It's broken, bro Mano Gostei dessa aqui, família Mano, gostei muito desse aqui Sério Eu achei sensacional Cara, acho que eu não vou tentar utilizar o outro Deixa eu ver aqui se eu já completei a missão Não, ainda não completei Tá Então eu vou... Mano Deixa eu utilizar esse aqui Holy bro Caraca Me transformei Ah, agora eu posso voar Calma Ah, que top Meu Deus Tá, voar com esse aqui é meio ruim, né, galera Vai ser meio difícil e complicado a gente voar só com esse aqui Mas tudo bem Vamos tentar utilizar... Nossa, o que que é isso? 300, 200 Caraca, mano Dá um daninho aqui, absurdo, hein Olha Eu não sei vocês Mas eu acho que isso aqui pra ir pro boss lit lá Pode ser um pouco complicado, né, família A gente tem que usar essa transformação É, porque a gente meio que fica levemente perdido pra ir lá no lit Caraca, mané Mas eu vou tentar utilizar essa aqui Pra tá matando o lit Lá no servidor público com a galera Pra ver se vai ser realmente melhor Tá ligado? Temos que fazer esse testezinho, família Meu Deus Cara, eu achei que isso aqui tem muito dano E o shield dele é gigante A gente sabe mais ou menos onde que fica o shield Esse soco aqui, mano Também muito top Talvez seja um pouquinho, assim, né Complicado pra gente estar acertando Deixa eu ver aqui Vamos acertar aqui Ó Caraca, mané Esse aqui é top, ó Toma esse soco Papo, vai longe Dá tempo de carregar Nossa, mano Olha pra onde que foi o bonecão O bonecão Vou até utilizar esse aqui, ó Que já tá com os dois Toma Papo Nos dois Nossa, toma Shield Soco Na verdade Toma Safe Vai morrer não? Vai morrer agora Papo Torou Pô, cara Esse aqui é bem forte, galera Mano Eu gostei, galera Fala aí pra mim Fala pra vocês aí Eu curti muito Toma soco Vai lá pra baixo Caraca, mano Esse aqui voa Olha isso, olha isso, olha isso Caraca, mano Ai, errei Puts Ah, tomou, tomou Tá safe, tá safe Olha, posso me transformar ali já 343 O daninho obviamente vai subir Ainda é meu, o level tá alto Vou me transformar aqui Suave Caraca, mano Toma esse dano Deixa eu ver se melhora o dano disso aqui Tá, eu acho que não Acho que só pega essa transformação aqui mesmo E voar, galera Eu não tô enganado Toma esse dano Toma Cara, esse dano aqui é absurdo Esse aqui vai ser muito bom pro Lich, tá ligado? Eu não vou precisar morrer pro Lich Toda hora O shieldzão é gigante Quando ele lançar aquele raiozão lá Vai ficar Muito broken Ih, caraca Esse aqui eu não tô dando dano não, mano Caraca, cadê o dano? Cadê o dano? Cadê o dano? Tá faltando dano Beleza Faltou o dano Caraca 55, mano Imagina se eu demoro pra Pra coisar lá o boss Meu amigo E a gente vai vendendo, né, galera Ai, mano Eu queria que tivesse Alguma outra interação Nossa, mano Ia ser muito top, tá ligado? Deixa eu ver se eu consigo matar esse aqui Acho que consigo, né? Tô dando muito dano Mas olha a espadinha, mano Essa espada aqui, mano Não tem como A espadinha é broken Galera, só um aviso, mano Esse patrimônio aqui é horrível Pra gente estar indo no lit Porque ele para de se transformar Numa hora, tá ligado? E não dá pra voar E, mano Pra chegar no lit É horrível É tenebroso Eu não gravo as passagens Tá ligado? Eu perco mó tempão nisso De manhã, galera Não acredita lá, mano A galera não acredita Que eu estou Mesmo no servidor Beleza? Olha lá, olha lá, mano Galera, a gente tá aqui No litizada Tranquilo? Só que... Eita, preula Uh, shieldzinho Salvou nessa Ah, mano Olha isso O cara só tá focando em mim, mano Não é possível Caraca Olha isso, olha isso, olha isso Olha isso Galera Ah, não, mano Galera Se você for o lit, família Vocês tem que colocar aliado Tá, cara E se não, mano Vocês vão... A gente vai morrer Basicamente Saca? Então, pelo amor de Deus, galera Se vocês estão aí, mano Jogando com a galera Olha isso, mano Olha isso, olha isso, olha isso Tá ligado? Olha lá Mano, não tem como, galera Mano, jogar contra o lit E depois jogar contra os players, cara Vai complicar muito Bom, galera Não deu Porque basicamente Toda hora eu morri Eu acho que tem uma rapaziada forte Tá ligado? E como que eles querem pegar tudo pra eles Aí eles não deixam a gente estar matando E não aceita a party E tudo mais, tá ligado? Mas enfim, galera Deixa seu like aí Comenta, compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Eu vou estar trocando de Grimorio Porque não dá pra ficar esperando Um minuto pra voltar Tá ligado? Lá pra cima Mas é isso, galera Deixa seu like Comenta, compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Obrigado a todo mundo que participou Tamo junto E aí 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 E aí